Alguns dias atrás eu tive com o Vinícius e tive com a Jaqueline, nós conversamos um pouco. E como foi bom aquela conversa? Eu saí daquele local cheio de esperança. Eu voltei para a Xanchereia assim, pleno, convicto, que de fato o casamento é projeto de Deus, ainda mais. Aquele que encontra uma esposa, acho bem. Assim está escrito na Palavra do Senhor. Eu paro para pensar no dia que te conheci. Eu tenho dito que amor é deixar o outro livre. Amor é aquilo que liberta. E na medida que eu dou liberdade a essa pessoa porque a amo, ela se sente também no direito de prestar conta dessa liberdade. É uma relação de troca. Nossa, quanta gente bonita, né? Estou muito feliz. Estou nervosa para ler os votos. Mas vamos começar, né? Vinícius, eu paro para pensar no dia que te conheci, mas eu não olho para trás, para lembrar como éramos. Mas eu olho para a frente e vejo que esse momento que estamos vivenciando e compartilhando com os nossos amigos e parentes queridos é a formalização de uma parte de nossas vidas já vividas juntos. E aquele... Aquele que encontra uma esposa, acho bem. Assim está escrito na Palavra do Senhor. Jaqueline, eu posso dizer que encontrei o meu bem há quase 10 anos, quando nossos caminhos se cruzaram. Tenho certeza que esse dia foi preparado por Deus. E estava escrito nas estrelas que nós seríamos um do outro. Aplausos Amém. Nós somos alegres, somos parceiros, felizes, temos uma família incrível, um filho perfeito que Deus nos deu, somos muito espontâneos, então é uma relação que é maravilhosa. Eu acho que o momento que eu chegar lá na escada, a hora que eu for olhar todo mundo lá embaixo, né, meu marido, vai ser a parte mais emocionante, com certeza. Amém. 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 Queremos mais e mais nos conhecer Aprender juntos Conquistar nossos sonhos Viver a vida que o Senhor tem preparado para nós Já não somos mais dois Mais uma só carne E assim desejo que seja o nosso casamento Eu por você, você por mim E nos sujeitando um ao outro No temor do Senhor Os meus sonhos sendo os seus sonhos Sua luta sendo a minha luta As suas conquistas sendo as nossas conquistas Somos uma família, Jaqueline E nós três juntos nos bastamos Somos felizes juntos apenas por estarmos juntos Desculpa a redundância Hoje aqui com nossos amigos, nossos familiares Estamos comemorando tudo isso Festejando esse encontro, o nosso relacionamento E diante de todos prometeram o amor eterno Comecei falando que o homem que encontra uma esposa Acha o bem Eu posso dizer que o meu bem, Jaqueline É você, eu te amo E dez anos passaram muito rápido Mas amadurecemos E firmamos ainda mais O nosso desejo de uma vida juntos Com o casamento Sonho meu Sonho seu Sonho nosso Eu quero seguir com você Eu quero seguir com você essa jornada Te prometo, Vinícius Não desistir de você Da nossa família E de sermos felizes juntos Amo você Amo nós dois Amo a família que construímos juntos Eu quero seguir com você Amo você Obrigado. 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 The dark days are over, the dark days are gone Can you hear the horses, cause here they come Can you hear the horses, cause here they come Can you hear the horses, cause here they come Can you hear the horses, cause they come